Com o apoio do Estado, a Startup Curitibana avança na criação de kit para diagnóstico de câncer de mama. Quem traz os detalhes para a gente é o Pedro Brodbeck, lá da Agência Estadual de Notícias. Boa noite, Zay, e todos que estão aqui com a gente hoje no Paraná em Pauta. As startups aprovadas no edital do programa Paraná Anjo Inovador estão avançando na criação de soluções tecnológicas que podem ajudar milhares de pessoas. Uma delas é a empresa curitibana Hila Biotech, que está desenvolvendo um dispositivo capaz de detectar o câncer de mama de uma forma rápida, barata e pouco invasiva. Os pesquisadores da startup estão elaborando um kit de diagnóstico por meio de um biosensor. Uma pequena amostra de sangue identifica a presença ou ausência do tumor em até 30 minutos. O Paraná Anjo Inovador é o maior programa do Brasil de incentivo financeiro a startups. As empresas selecionadas recebem um aporte de até R$ 250 mil para alavancar projetos como este. Mais detalhes dessa pesquisa você encontra no site da Agência Estadual de Notícias. Uma boa noite e até amanhã.